Vamos lá, seus roqueiro véio, de volta aqui no Canal do Branco. Agora pra falar de uma briga de cachorro grande, hein? É, duelo de titãs. Quer dizer, na verdade não é exatamente uma briga, nem duelo nenhum, né? É apenas uma divergência de opiniões entre dois monstros do rock. Isso porque primeiro foi Gene Simmons que disparou, falando que o rock morreu. O Gene Simmons sempre tem opiniões polêmicas e ele gosta de polemizar, né? E ele deu uma entrevista dizendo que primeiro o rock tinha morrido por causa da indústria fonográfica, dos downloads, o streaming de música. E agora ele disse que a culpa é do pessoal jovem que consome esse material online, né? E por isso os artistas, os grandes artistas não conseguem mais se manter e não tem também renovação porque as bandas novas não conseguem sobreviver, né? Foi uma das declarações que deu o Gene Simmons, né? Citando o Foo Fighters como a última grande coisa que aconteceu no rock and roll, né? Se referindo ao Foo Fighters como uma banda que já tem 25 anos de história, né? Esse ano vai fazer 26. Então, essa foi a declaração do Gene Simmons, né? Ele falou que o rock não morreu de velho, mas sim foi assassinado, né? Já o Ellis Cooper participou aí dessa entrevista para a NME, né? Que está aparecendo aí na tela. Vou botar só um trechinho para a gente ver de curiosidade aqui do Ellis Cooper falando nessa entrevista. Esse cara feio aí da revista NME, revistou na Aless Cooper. E aí ele vai explicando, né? O Ellis Cooper parece um cara muito legal, né? No sábado passado, ele fez uma live com toda a banda dele, né? Cada um num canto. Evidentemente, todo mundo em quarentena e tal. E fez um bate-papo e tal. Ele participa do bate-papo lá com os músicos. Ele parece um cara bem gente boa, né? E nessa entrevista aí, ele fala da opinião dele a respeito do Gene Simmons e da opinião do Gene Simmons, né? É engraçado porque ele diz o seguinte, ó. Gene Simmons, eu gostaria que ele pagasse os meus impostos. Pois ele é um homem de negócios. E em termos de negócios, o que ele disse é válido. Porém, eu garanto que agora mesmo, em alguma garagem em Londres, jovens estão aprendendo a tocar Aerosmith, Guns N' Roses. Um bando de garotos de 18 anos estão ali com as suas guitarras e baterias aprendendo a tocar hard rock, né? Aí ele comenta, isso também está acontecendo nos Estados Unidos. A essas bandas jovens que surgem com toda hora na área do hard rock fora da lei, né? O rock está onde ele deveria estar agora. Não estamos no Grammy, não estamos no mainstream. Estamos do lado de fora. E isso nos dá atitude fora da lei. Eu acho que isso é muito bom para o rock. Pois foi como ele começou. A gente era tudo fora da lei. Daí viramos mainstream. Agora, Foo Fighters, Green Day, há muitas bandas de hard rock por aí, né? E ele continua dizendo, ó, o tipo de música que começou e nunca terminou foi o hard rock, né? Houve o punk, a disco, o hip-hop, o grunge, né? Mas a única coisa que foi direto é o hard rock, né? Os Rolling Stones, Aerosmith, Els Cooper, né? Sobrevivemos, pois o hard rock, guiado por guitarras, é a única coisa que seguirá daqui 30, 40 anos. A música vai para todos os lugares, mas você ainda achará bandas de hard rock por aí. São as palavras do grande Els Cooper. Respondendo, então, essa polêmica gerada pelo Gene Simmons ao dizer que o rock morreu. Ontem eu comentei sobre isso, numa participação que eu fiz com alunos da FAAP, né? Numa live com eles, sobre essa questão. O rock morreu ou não morreu? Eu acho que o rock não morreu e nunca vai morrer, né? Ele encolheu com o tempo, em termos de popularidade, em termos de alcance, justamente no mainstream. Mas continua existindo, firme e forte, né? E vai continuar por muito tempo. O rock foi a música mais relevante do século passado inteiro. E nós estamos aí no primeiro quinto do século XXI e o rock continua relevante. Se você for ver, os grandes festivais de música que acontecem, todos são baseados em rock. Mesmo no Brasil, né? Embora não apenas com rock, como Rock in Rio, mas o nome rock ainda está no título. As noites principais costumam ser as de rock. As que primeiro vendem, né? Que bombam, que são o carro-chefe para o festival acontecer, né? Mesmo outros festivais, como o Lollapalooza, que são mais alternativos, os grandes nomes são sempre de rock, né? E tem exemplos aos montes por aí na Europa. Download Festival, sei lá, tantos outros aí que acontecem. Glastonbury, né? E nos Estados Unidos também. Então, assim, o rock, né, cara? Vai continuar sendo o que sempre foi. Os grandes ídolos estão morrendo por uma questão de idade, né? E não tem mais aquela renovação de surgirem grandes ídolos. Mas, assim, isso não quer dizer que não tenha um monte de bandas legais aí acontecendo. E é cíclico, né? É uma questão de tempo até aparecerem outros nomes legais. E, de repente, ter uma nova explosão aí, uma nova onda de rock, né? Então, aguardemos isso acontecer e continuemos curtindo o nosso bom e velho rock and roll, como diz o ditado, né? Eu concordo com o Wells Cooper. Óbvio que o rock não morreu. Embora o Dini tenha a sua razão também, né? Cada um tem um pouquinho da razão. Mas, nessa disputa entre o rock morreu, né, como disse o Dini Simmons, e óbvio que o rock não morreu, como disse o Wells Cooper, eu sou Tim Wells Cooper, certo? É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, like aí no vídeo, por favor. E quem não for inscrito no canal, se inscreva aqui no Canal do Branco para receber as notificações, para ficar atento aí nos próximos vídeos do tudo que está acontecendo, né? Tem outros vídeos que eu postei hoje, vídeo do Metallica, né, vídeo do próprio Kiss, né? Agora há pouco eu subi o outro. Qual que foi o último que eu subi? Sister Nafa Down, né? E hoje ainda vou fazer uma livezinha para trocar uma ideia com a rapaziada, e amanhã tem live especial, sexta-feira, 21 horas. A gente vai falar de Twisted Sister, vai ser muito legal. Então, fiquem atentos, beleza? É isso aí. Para se inscrever no canal, quem não for inscrito, no finalzinho do vídeo, sempre aparece aqui uma bolinha aqui. Com o logotipo, é só clicar aí que já dá para se inscrever. É de graça, certo? É isso aí, gente. Valeu, obrigado, fui, fechou.